Deixe-me ir, preciso dar Vou por aí a procurar E pra não chorar Deixe-me ir, preciso dar Vou por aí a procurar E pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas que eu escorrei Ver os pássaros que vêm Eu quero nascer Aquele que veio Deixe-me ir, preciso dar Vou por aí a procurar E pra não chorar Deixe-me ir, preciso dar Vou por aí a procurar E pra não chorar Deixe-me ir, preciso dar Vou por aí a procurar E pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas que os rios Vou por aí a procurar E pra não chorar Se eu me ouvir Deixe-me ir, preciso dar Deixe-me ir, preciso dar Diga-me ir, preciso dar Diga que eu só vou voltar Quando eu me encontrar 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 Deixe-me ir, preciso dar 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 Obrigada, gente Meninas, muito obrigada, lindo Bom, gente, fazer aqui Uma pequena apresentação, né? Se não, não tem graça Sou a Jaque Rocha Tô aí na rua há muito tempo Com uma roda de samba Só de mulheres Salve, moça prosa A gente tá trabalhando aí na rua Mostrando que o lugar de mulher É onde ela quiser, galera E aí, por isso, eu vou cantar Uma das compositoras Que eu gosto muito Jovelina Pérola Negra Som da nota Vamo lá, vamo lá Ajudem no coro Ajudem no coro Jovelina Lá 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 Quase que sofri de desilusão Quase que sofri de desilusão Quase que sofri de desilusão Tristeza, tristeza foi assim Se aproveitando pra tentar Se aproximar, vai Admirir, mulherada Se não fosse, também vai me gerar Tchá, tchá, vem comigo, vai Pra ajudar a marcar, mulherada Eu tô doendo, pra ajudar a marcar Eu tô doendo, tô doendo Com meu sorriso aberto E o paraíso certo Pra vida melhor Abra um balanço definitivo Que balança, mas não cabe de qualquer chão